D-T-G-R D-T-G-R E aí, igreja Será que essa pipa aqui é tudo isso, velho? D-T-G-R Doite fria, né? Mó com a tua mulher Se falando no Instagram, mas esse tromba Não corre do dinheiro, várias querem, cê me adora Bandida, safada, mandona Tá pedindo Netflix com pipoca Viciona, minha xoxota, nego não se apega, não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maloqueiro, tô perdendo a noção Que linha alta é sua marca Caipirinha é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o rice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia, a noite paulista rendeu Plantei uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar com a bestinência do meu corpo quente Desaparece, não te quero mais na minha vida Vê se me esquece, revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo foi sabendo que eu sou bandida Entre sai da minha vida, da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída 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 Vai ver o amor A praça é a doutora que foi aqui Dijê é grande na batida Oi, você tá em casa Eu queria te ver Tô com saudade Recaída Deixante Recaída Obrigado.